Música Olá meus amigos do canal Spoke Houses Casas Assombradas É o Rodrigo aqui novamente Dessa vez para mais um episódio do EVP gravado aqui na minha casa Bom, para aqueles que não conhecem o EVP Eu peço para que assistam os primeiros vídeos que foram colocados nessa playlist chamada de EVP Vocês vão perceber quais os microfones que usamos, como é formado o processo de gravação, quais são os programas Todo o processo em si que nós realizamos aqui de gravação na minha casa Desses fenômenos chamados de EVP, Electric Voice Phenomenon O que eu tenho para mostrar hoje para vocês é de novo muito impressionante e muito assustador Ele remete a um caso que aconteceu domingo passado Hoje é dia 31 de agosto Ele foi gravado no dia 28 de agosto Então eu corri um pouco para colocar ele para vocês Para que a gente pudesse conversar sobre o que realmente aconteceu Domingo eu comecei a fazer os testes com a taba ouija Alguns testes foram bem interessantes Outros não trouxeram resultados como eu esperava Mas a energia se manifestou E deu para perceber que tipo de criatura que está atrás da taba ouija Em seguida eu fui fazer as minhas orações e depois eu fui repousar O que eu vou trazer para vocês vem em seguida E foi o que eu acabei escutando ao longo dessa semana e me chamou muito a atenção Como vocês viram pela thumbnail Esse EVP é chamado de O Povo das Sombras Eu lembro de ter visto isso num canal no Youtube Se não me engano foi no assombrado.com.br No qual o Mateus ele comenta sobre a existência do Povo das Sombras Quando eu terminei minhas orações Eu saí do quarto de orações e fui repousar Na hora que eu entrei no quarto Eu senti como se ainda existisse alguma energia pendente Ou alguma energia que ainda se fazia presente Mas eu ignorei Eu coloquei uma barreira no quarto para que impedisse qualquer tipo de presença do mal Ao longo do meu repouso, do meu sono Evitando assim tendo presenças desagradáveis Eu acredito que foi mais ou menos depois de meia hora ou 40 minutos Que eu estava em repouso e eu senti uma presença tentando entrar na porta do quarto E eu imediatamente despertei Eu vi uma mão atravessando a porta Uma mão negra E de repente um vulto negro se fez presente O arquétipo dela era um vulto negro com um sobretudo e um chapéu Mas na hora que ela tentou entrar Ela foi expurgada imediatamente E o curioso é que no dia seguinte Eu fui atrás para tentar ver qual era esse arquétipo O porquê disso E eu achei exatamente esse desenho na internet Que é o desenho que está na thumbnail desse EVP Mas de qualquer maneira eu trouxe o que aconteceu ao longo dessa noite Com a presença desse povo das sombras na minha sala Então o que vocês vão escutar é algo surpreendente De olho na tela Bom O que vocês escutaram foi uma batida E em seguida parece que Mexem em alguma coisa Vocês escutam murmúrio Vocês escutam uma respiração estranha Mas principalmente alguma coisa sendo mexida Tá Bom, aqui vamos ver o que eu trouxe para vocês Aqui vocês escutam a batida no microfone E parece que tem uma respiração de fundo Eu vou colocar de novo isso para vocês Que eu acho que tem muitos céticos que adoram questionar E também tem acompanhado o canal Escutem isso e me digam O que é isso? Eu acho que claramente dá para perceber Que existe alguém tentando falar no microfone Ou perto do microfone É um murmúrio É um som mais bestial Essa gravação aqui que vocês vão escutar Aconteceu logo 25 minutos Ou seja Depois de 25 minutos Que eu fui me deitar É que eles tentaram entrar no quarto E aí vocês vão escutar o que aconteceu Vocês acham Que eles ficaram meio enfurecidos Por não ter conseguido entrar no meu quarto Eu tenho quase certeza que sim É de arrepiar isso Isso é uma gravação De um povo da sombra Enfurecido Ao tentar entrar no meu quarto E não conseguiu Tem mais Não é só isso Eu acho que eles não gostaram muito De saber que eles não são bem vistos Ao tentar testar a minha fé Ou me fazer ter medo De alguma coisa Eu acho que eles vão escutar a minha fé Eu acho que eles vão escutar a minha fé Isso aqui que vocês escutaram Não é carro passando na rua Não é avião Não é moto Até porque você escutaria o motor Isso aqui é um turbilhão de energia É como se fosse um campo de vibração Passando pelo microfone Ou envolvendo o microfone O microfone ele surta Então é isso que vocês estão escutando Uma grande interferência estática Sobre o microfone É como se esse povo das sombras Eles transitassem tranquilamente Passassem pelo microfone E ficassem Vamos lá É meus amigos Isso aqui aconteceu Mais ou menos Uma hora e quatorze Depois do meu repouso Eu não tenho dúvidas Ah meu Deus Bom Eu não acredito em bruxas Mas que elas existem Elas existem Como diria O ditado popular Desculpa O que foi isso no meu microfone? Realmente A manifestação Ela é clara Nítida no microfone E se faz presente É realmente O áudio Assustador A força com que ele se manifesta A vibração A intensidade E a fúria Porque para que Uma criatura do mal Ela se faça presente Prestem atenção Para que um demônio Entre aspas Um bestial Ou qualquer tipo de criatura Se faça presente A energia com que ela tem que se manifestar É uma energia muito forte Muito explosiva E enfurecida Essa criatura nitidamente estava enfurecida Porque não conseguiu entrar no meu quarto Ela estava enfurecida Porque eu tinha feito orações E essas orações foram muito fortes E consegui expurgar Muita coisa Do mal Que estava em mim Ou ao meu redor Ou desejando mal A minha pessoa E eu ainda tinha feito Uma provocação Com a tabauija Ou seja Eu realmente ia apanhar Essa noite Nitidamente falando Mas isso aqui A conclusão Foi algo assustador Senhoras e senhores É uma manifestação Do povo das sombras Gravado em áudio Me expliquem o que é isso Amém 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 Tchau, tchau. 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 E assim continua até pelo menos mais uns 20 minutos. Depois ele para. Olha, eu não sei o que é, mas aí você escuta. Um dispositivo elétrico sendo acionado. Você escuta conversas de fundo e murmúrios. Você escuta estalos, batidas e vento. Eu não sei que vento é esse, mas parece um uivo, um som de vento, mas aqui na minha casa fica tudo fechado. As janelas ficam fechadas para evitar exatamente bichos entrando, causando problemas, como já aconteceu. E vento. Então eu juro para vocês, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho mais alguma coisa aqui para vocês. Vamos ver o que eu tenho aqui. Dá para perceber novamente o falatório de fundo. É algo absurdo. Vocês escutam ainda o dispositivo acionado e o falatório. Tem vozes no fundo e o microfone captou isso. Um sopro no microfone. De novo. Tá, isso foi um sopro, uma respiração próxima ao meu microfone. Bom, meus amigos do canal, eu acho que não tenho dúvidas, eu particularmente não tenho dúvidas sobre o que foi gravado. Por mais que eu conviva com isso praticamente todos os dias, e ao longo de 40 vídeos que foram colocados no canal, vocês testemunham isso. Mas, eu acho que o que foi colocado, o áudio, ele não tem como negar. Os sons são muito claros, as respirações são claras. O murmúrio no microfone, a presença e tudo mais, se fez nítido. Quer dizer, aquilo que eu vi entrando no meu quarto, tentando se fazer presente no meu quarto, ele foi absolutamente real. E a fúria deles de não conseguir entrar no meu quarto e fazer o mal à minha pessoa, foi mais real ainda. Se manifestando em batidas, agressividade e essa bestialidade na minha sala, batendo nas coisas. E principalmente, se comunicando ou demonstrando a fúria no microfone. Bom, fica aqui mais um EVP, dessa vez específico, chamado Povo das Sombras. Que realmente foi o que se fez presente no meu apartamento, nesse dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham realmente se assustado, da mesma maneira que eu me assustei. E, bom, não deixem de continuar prestigiando o canal. Não deixem de continuar gostando, curtindo, dando sua opinião. E principalmente, mandando e-mails. Ok? Se inscrevam e, principalmente, transmitam o canal para aqueles que realmente gostam do assunto. Para aqueles que tenham curiosidade ou mesmo não acreditam e precisam de provas. Uma prova como essa, acho que torna-se refutável esse tipo de conhecimento. Mas, por favor, peço a ajuda de vocês para continuar espalhando o meu canal. Continuar divulgando esse tipo de informação. Porque é impressionante. Ok? Bom, meus amigos, eu vejo vocês nas próximas gravações. Eu devo colocar mais dois vídeos relacionados a esse áudio que vocês escutaram. O começo das orações e a gravação do Fantasma em Minha Casa. E não se esqueçam. Bons sustos a todos. E não se esqueçam.